Tati Repórter Tati Repórter Tati Repórter Na comunicação, Lincoln Fernandes É comigo Ribeirão, é comigo região Bom dia, chegou a sexta-feira, dia 30 de junho de 2023 É o último dia do primeiro semestre E claro, você acorda sabendo com o Tati Repórter Na multiplataforma, no rádio, na TV e na internet Estamos juntos mais uma vez Levando notícia, informação, utilidade pública Prestação de serviço A informação em tempo real Sextou, 30 de junho de 2023 Os termômetros no centro histórico de Ribeirão Preto Marcam 14 graus Vivemos mais uma alvorada do inverno brasileiro A máxima deve chegar a 28 graus O sol nasce oficialmente às 6h49 Mas já está clareando o dia E vai embora O sol poente Está marcado para as 17h40 Pelo horário de Brasília Nesse momento, a umidade relativa do ar 86% O vento está preguiçoso 13 quilômetros horários E a visibilidade a olho nua é de 31 quilômetros Uma boa visibilidade nas rodovias Para o funcionamento dos aeroportos Aqui da nossa região